Tem algum sonho da sua vida ainda que você não realizou e queira realizar? Ou você conseguiu realizar todos? Até o momento de hoje? Tirando o sexóloga que você já contou. É, o sexóloga vai vir. É, vai vir, vai chegar. Tá chegando, eu tô me especializando. É, falta mais quatro aninhos, pouquinho. Não, mas eu vou começar antes. Não tem como, né? Não tem como. Ah, mas ela só tá vendo a teoria agora, né? Porque a prática ela já sabe, né? Ela só tá em busca do diploma, né? Entendeu? Tipo, me especializando. A hora que eu estiver preparada, pretendo começar a dar workshop, começar a explicar tudo, né? Tem uma coisa que toda mulher fala. Tudo na parte de sexóloga. É, que é tipo assim, o squirt. Tipo assim, uma sexóloga, geralmente, ela não tem a parte prática do squirt. Isso eu já tenho. Aí eu, né? Você fala, eu tenho gravado, quem quiser ver, tem lá. Então, pretendo, né? Logo, logo isso. Mas eu não tenho, assim, mais grandes sonhos. Porque a maioria das coisas eu realizei na minha vida, né? Viajei muito, conheci muitas pessoas. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.